Hoje chega a nova atualização do Fortnite Muitos esperavam uma atualização gigantesca Mas não foi bem o que aconteceu Pra falar a verdade, foi uma atualização um pouco preocupante Bem, a primeira mudança é que agora o céu todo tá em arco-íris Olha só, uma aurora boreal linda E também tem um arco-íris gigantesco aqui na ilha Tem algumas coisinhas caindo no céu Até agora eu não sei o que que é isso Mas eu acho que é só um efeito aí Porque eu não tô vendo nada aparecendo no mapa, coisa do tipo Mas essa atualização trouxe algumas coisas aí pros arquivos Mas nada surpreendentemente incrível Só uma coisa no modo criativo que chegou Que foi realmente absurdamente maravilhoso Eu também não sei porque isso daqui trocou Olha, agora pode vir cidade torta? Eu realmente não sei o que que mudou aqui Eu até dei uma olhada lá, mas olha lá Cruzamento, haja lenha Bem, pelo que eu me lembro, já tava assim, né? Bem, vamos olhar esse shieldão aqui Uma outra coisa é que tá com vários e vários cosméticos Que chegaram aqui pro Fortnite São todos esses daí que tão aparecendo na tela Alguns do mês do orgulho Ai caramba, tem player aqui dentro Bom Beleza, consegui eliminar o rapaz aqui Olha só Outra coisa também é as armas silenciadas Que chegaram pro jogo Eu adoro essas armas silenciadas Pra mim, por exemplo Essa é a melhor SMG que tem no jogo Mesmo que ela não é a mais forte Mas pra mim é a mais legal aí de atirar Eu adoro o barulhinho dela E ela tá no jogo E isso me deixa contente Porque agora a gente tá numa semana aí Meio silenciosa Nós podemos encontrar a Scar silenciada também Seria bom se a gente tivesse encontrado agora Meu Deus 119 Toma Caramba Achei que eu não ia morrer Que desespero Errei todos os tiros Rapaz Mas basicamente Uma coisa que saiu Que eu fiquei um pouco decepcionado Foi o modo impostor Jogava? Não jogava Mas era o modo que eu realmente Tava aguardando aí Que ele ia ficar Pra sempre no jogo Não, pelo menos Não sempre Mas num tempo bem maior Porque realmente Foi um modo aí Que fez muito sucesso Aqui dentro do Fortnite E que eu não havia sentido Sair do jogo E realmente tinha uma galera Que jogava ainda O que aumenta mais A minha dúvida Do porquê eles tiraram isso Sério isso? Papo meu? Uma confirmação também É que o traje da sonhadora Estará disponível Na loja de itens No dia 10 de setembro Que aponta um jornalista de jogos aí Chamado Tom Henderson Esse Tom Henderson Vaza várias coisas Sobre Call of Duty Battlefield Outros jogos também E agora tá começando a vazar Algumas coisas de dentro Do Fortnite Ele mencionou então Que a gente vai estar recebendo Essa parceria Junto com a DC No dia 10 de setembro Temos aqui alguns locais Dos acessórios Rainbow Crossroads É uma cadeira Uma placa de proibição de dança Cubo e dinossauro Olha que interessante Parece aí Que é um mapa Que você consegue pegar Todos esses itens Certo? E isso é o que é mais legal Que a gente vai estar recebendo Alguns itens gratuitos Pra dentro do jogo Faz um bom tempo Que a gente não recebe Itens gratuitos Tirando Shenlong Então isso é bem legal Outra coisa também Que é o novo ícone De salto duplo Code nome aí Double Jump Foi adicionado Nessa atualização 21.50 Talvez para o novo recurso Ou mecânica no futuro Double Jump É uma coisa que existe Em alguns jogos E que realmente ajuda Muito aí na movimentação Castor Que é Double Jump Sabe quando você aperta o X O espaço Ou A No seu controle Xbox e tudo mais Pra pular Então quando ele pula Você não pode pular de novo Ele vai ir até encostar no chão De novo Aí quando encostar no chão Você pode pular de novo Com Double Jump É diferente Porque no ar Depois que você estiver no ar Você pode dar mais um pulo E aí sim Só depois que encostar no chão Novamente pra você pular de novo Então você consegue pular Duas vezes mais alto Ocasionando aí Alguns pulos muito longos Porque você pode estar correndo Em cima de um prédio Pular E aí na hora que estiver caindo Você pula de novo E aí chega no outro prédio Ou tudo mais Pra fazer então os pulos Então em vez de você precisar De dois blocos de distância Você pode pular com quatro blocos de distância A gente tem que realmente ver isso daí Como é que é Se a gente vai perder inércia Se a gente vai diminuir a velocidade Quando estiver fazendo o Double Jump Mas realmente é bem interessante A adição de Double Jump Vai mudar muito a dinâmica do Fortnite E também aí um novo gesto Chamado Jarro Musical Foi adicionado nessa 21.50 E reproduz um cover Da música Poker Face Da Lady Gaga Ao sincronizar com outros jogadores Quando você faz ali Sozinho vai fazer um som Mas quando vai juntando Com outros jogadores ali Fazendo o mesmo gesto A música vai alterando Até chegar um cover De Poker Face Da Lady Gaga E isso é Pelo que parece aí Uma forma de demonstrar Que a gente vai ter Um collab Futuramente pro jogo As comemorações Do Orgulho Royale De 2022 Devem iniciar Suas celebrações Dia 7 de setembro De acordo também Com o jornalista Tom Henderson Ou seja Em breve A gente vai estar vendo aí Mais uma vez O Orgulho Royale Dentro do Fortnite E nós teremos também Um novo ônibus de batalha Que é esse que está aparecendo Na tela Mas agora a parte principal aí Que realmente estou esperando muito É a chegada desses itens Que estão no modo criativo Mas antes é claro Vem aqui na loja de itens Apoio Criador Coloca o Codcastor Se inscreve no canal também Bora Pra mostrar tudo que chegou No modo criativo Se liga só Já estou dentro No modo criativo Eu chamei aqui o Leiton Também pra ajudar aqui A mostrar Já que ele está com 10 mil de vida Então vai facilitar bastante Aqui pra gente mostrar Os novos itens Que chegaram pro modo criativo Isso daqui abre muitas portas Pra muitas coisas Que vão chegar aí no futuro Principalmente Modos de jogo Que atualmente A gente tem aí Um limite de exploração No caso Exploração sendo com essa Tochinha aqui Que a gente pode Simplesmente entrar em cavernas Explorar uma ilha E tudo mais Que é legal Usar a tocha e tudo mais Só que cara Às vezes você não quer fazer Algum modo de jogo Que seja atual Com armas atuais Você quer fazer algo Sei lá Na pré-história Medieval e tudo mais E com armas Não ficaria tão legal Tem os arcos e tal Que dá pra enganar um pouco Dá pra ser legal Mas os novos itens São esses daqui Uma espada básica E também um martelo básico E também chegou aqui Esse criador de armas De corpo a corpo Que você pode estar colocando aqui Escolha sua arma Martelo e tudo mais Você pode colocar o nome Que vai aparecer Sei lá Martelo do castor A gente pode colocar raridade Vamos colocar um lendário E a gente pode trocar Aqui também dano E tudo mais Ação secundária Esquivar Ou sem ação Ataque carregado Tem que ir broca Rodopio e nenhum Eu vou colocar Pouso heróico Que é o mais legal E dano de ataque carregado Eu vou colocar 100 Por exemplo Vamos lá Confirmar E aí o que eu tenho que fazer Pra aparecer Gerar arma Olha só Apareceu aqui ó Martelo Mas no caso Vem a espada Tô sabendo legal Mas olha só que interessante Essa espada aqui Vai ter os golpes padrões Que é muito da hora Eu vou fazer aqui Os ataques padrões Vamos fazer aqui No Leidson Fica paradinho Leidson Eu vou ficar só apertando O botão Vamos ver ó Aperta Aperta Tava com 1000 E agora tô com 680 Cara Tirou 500 de dano Mas é claro que eu mexi aqui E tudo mais aí Pra dar um dano maior Porém é muito dano sequencial E a gente não tem só isso Com a arma A gente vai funcionar Muito parecido Com o Darth Vader O item Darth Vader Que a gente pode pular aqui E esquivar Olha só A gente tem esquiva Pra esquerda Que ele faz isso Esquiva pra direita Esquiva pra trás Esquiva pra frente Ao apertar o botão direito E olha só E marcar aqui ó Ele fica marcadão Olha só A gente não consegue Sair da mira Se eu solto é claro Sai mas Isso aqui é mais legal Pra travar Olha só A gente pode travar Uma luta aqui Ó se liga Travei aqui ó E basicamente é uma luta E a gente pode apertando aqui Pra esquivar e tudo mais Isso aqui é muito legal Temos esquivas padrões só Que são essas daqui E se eu não me engano É exatamente Olha só Pra frente ele dá um mortal pra frente E aqui pros lados Ele só vai pros ladinhos Bonitinhos assim Sem enrolar E sem nenhuma coisa a mais E a gente pode mudar aqui também Se eu não me engano Olha o tipo de arma Ou não Gerar arma Eu acho que é só na hora Que a gente coloca Ué não apareceu pra eu trocar Deixa eu ver aqui Ah aqui a gente pode escolher O martelo por exemplo Acordo sim Martelo do castor Dois E a gente pode colocar aqui lendário Quer dizer Eu vou colocar roxo esse daqui Dano Vou colocar esse E a gente pode colocar esquivar Eu vou deixar esquivar mesmo Pouso heróico Eu vou trocar pra broca Porque eu não conheço esse broca Pronto Antes de marcar Ou coisa do tipo A gente não tem só também o esquivar A gente também pode Tá carregando aqui o dano Olha só Quando a gente pula e clica Ele faz isso daqui Vem cá lá Vou pular aqui E Deu 20 de dano Deu pouco dano até E essa daqui É o item carregado Lá lendário Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou segurar o botão Olha só Segurei Tá vendo que Ela tá toda bonitinha ali Super carregada Na hora que eu soltar Dá isso Dá 100 de dano No caso eu configurei Vamos testar com o item padrão Aqui ó Vamos lá Item padrão Soltei Esse daqui no caso É o contrário Eu tinha trocado isso aqui Pra pose heróico E esse daqui ficou então Com o redemoinho Olha só Carregamos Soltei E ele vai fazer isso E agora eu tô curioso Pra saber a broca Que no caso é o outro aqui Então vamos gerar a arma Que é o martelo Aqui olha só que legal O martelo tem uns golpes diferentes Ó se eu bater Eu tava com 330 O martelo Eu esqueci que eu coloquei 500 de dano Vamos lá Com os golpes padrões Vamos ignorar o dano Que vai dar Porque eu configurei Um super apelão Cara Que ele tá muito forte mesmo Uma porradinha Olha só Vamos ficar apertando aqui ó Ele vai rodando E até o final Que ele desce A marreta na cabeça Do inimigo ó Bum Bateu Esse daqui É o fim do combo É igual a espada básica aqui Que ela bate 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 E quando ela sobe Desse jeito aí Acaba o combo Aí ela vai repetir Os movimentos Já quando a gente Segura no chão O martelo Acontece isso daqui ó Ele vai carregar Olha o jeito que ele fica Que lindo Isso daqui é muito da hora E solta Caraca A broca é muito louca Eu adorei a broca Olha isso Deu 1.500 de dano É claro Levando em conta que A gente tá com dano OP aí Mas é muito forte Aquele ali é o redemoinho Agora vamos testar aqui Quando ela estiver no ar Caramba 25 de dano Beleza Vamos carregar Ok A broca ela não muda nada né No caso Não troca aí o dano Que a gente vai acertar no ar Mas é muito legal Olha isso Eu quero testar Entrar numa casa Invadir numa casa Desse jeito assim ó Vamos supor que a gente Tá no meio de uma partida É muito forte cara Que isso E a gente também pode bloquear a ação E a gente também tem os mesmos movimentos Indo pra trás Olha só que legal Indo pros lados Indo pra frente É um mortalzinho No ar a mesma coisa Olha só E a gente pode lutar aqui ó A gente trava o botão com o inimigo Vamos lá Vamos trocar uma luta Caramba É muito louco Não meu redemoinho Eu sempre esqueço Vamos tirar uma lutinha aqui Você vai com martelo E eu vou com coisa Vamos de igual pra igual Eu vou dropar esses lutes aqui Eu vou gerar duas armas Você pega uma E aqui eu vou gerar outra arma Cadê? Aí Pega uma eu pego a outra Isso daqui dá pra muita coisa Eu mesmo já pensei em dois mapas Pra fazer aqui E futuramente eu vou estar pondo em prática Vamos lá No já valendo hein Trava o botão aí e bora No caso ninguém vai morrer aqui Porque a gente tá com 10 mil de escudo Mas dá pra ter uma ideia De como seria o confronto aí Usando essas armas Cara É muito louco Tem que aproveitar E usar muito A esquiva e tudo mais ó Isso é muito louco Vem cá Bum Toma Ui Isso aqui é muito legal velho Tomara que chegue pro Battle Royale Porque agora atualmente Só tá no modo criativo E definitivamente Adicionar isso daqui No modo Battle Royale Vai criar muita Muita possibilidade Cara Isso daqui é muito da hora Cara Calibrar isso daqui Com o dano Mano tá dando 1100 de dano Tem muito dano cara Isso é muito da hora Cara peraí Se você acerta HS Dá mais dano Como é que eu vou acertar HS Por que tem hora que dá 1100 de dano Não faz sentido Pode ser o combo Alguma coisa Ah pode ser também né O combo e tudo mais Cara bugou muito Nossa bugou muito a minha câmera Eu tô muito distante O que que aconteceu aqui Falve super alto Nossa meu Fortnite bugou Eu quebrei o jogo Acho que desbugou Ih Ih Eu tô andando pra frente Esses daqui são os dois itens Que chegaram pro jogo Eu tô muito empolgado Pra eles chegarem No modo Battle Royale E começar então A fazerem os mapos Utilizando esses itens Até porque Esses itens aqui Vão abrir muitas portas Aí pro futuros modos de jogo E com certeza Eu vou estar jogando muitos deles Então deixa o like Se inscreve Apoie o código Que essa é a nossa loja de itens Até o próximo vídeo E tchau